Uma homenagem póstuma a um dos físicos brasileiros mais importantes, nacional e internacionalmente para a ciência, César Lattes. Amanhã do dia 10 de outubro, no Departamento de Raios Cósmicos e Cronologia do Instituto de Física Gleb Vatagin, ficou por conta desse objetivo. Em memória ao professor, que faleceu em 2005, fotos e painéis com a linha do tempo científica foram inaugurados ao lado do auditório. Ele é um dos fundadores do Instituto de Física, esse departamento particular foi ele que começou. E a ideia aqui era de fazer uma homenagem da linha do tempo, desde quando ele começou na sua carreira como cientista até o final. E premiar e deixar aqui na casa dele essa linha do tempo e mais algumas fotos dele. Então foi uma homenagem que a gente está fazendo, que eu acho que é bastante importante para a gente lembrar das pessoas que contribuíram para o nosso Instituto ser o que ele é hoje. Com a presença das quatro filhas do cientista e suas famílias, a comunidade do Instituto participou da cerimônia, que foi conduzida pelo então aluno de Lattes, Edson Shibuya, hoje professor colaborador da Unicamp. Muitas histórias, registros de texto, vídeos e situações curiosas e engraçadas. Ah, ele é uma pessoa assim impressionante, tinha um humor fora do comum, contava piadas. E uma coisa que me chamava muito a atenção é a simplicidade dele, simplicidade e modéstia. Por exemplo, ele, lá pelas tantas, ele pediu, não me chame de senhor, não me chame de professor, né? Você me chama de você, ou César, né? Era assim. César Lattes foi um dos autores da pesquisa que atestou a existência da partícula meson-pi, fundamental para a compreensão do mundo subatômico. Foi considerado um dos líderes da geração que revolucionou o estudo da física no Brasil. Passou muitos anos no exterior. Além de meson-pi, Lattes dominava técnicas desenvolvidas pelo grupo da Universidade de Bristol. Ele apostou que peons poderiam ser produzidos no acelerador da Universidade de Berkeley. Estava certo. O resultado foi publicado na revista Science. Mas Lattes foi além. Na década de 60, descobriu fenômenos relacionados à produção múltipla de mesons. Estabeleceu laboratórios e parcerias com pesquisadores no Brasil, Estados Unidos, Japão. Um dos principais legados foi a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Múltipla de Pesquisas Físicas